Primeiro, meu Deus, que história linda. Depois do divórcio, você mudar isso tudo, ressignificar isso tudo, se abrir pra essas oportunidades, começar a descobrir o surf como uma paixão, entrar nesse mundo de autoconhecimento, focar em você. Cara, isso é lindo, 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 lindo. Quando a gente fecha alguns ciclos e se permite viver, isso é a coisa mais linda que tem. Viu? Essa é a forma de transformar lama em ouro. Aquilo que era lama, um divórcio que teria tudo pra ser ruim, você pegou e transformou em ouro. Você fez, você te deu força pra seguir, isso é a coisa mais linda. Parabéns, parabéns pra sua história. Parabéns pelo surf, pelo desenvolvimento. Parabéns pela parceirinha, sua filhota linda. E é isso que eu falo. Quando você tá vibrando, cheio de autoconfiança, eu recebo muitos questionamentos. Ah, mas eu tenho uma filha, mas eu tenho tal idade. Cara, quando você tá vibrando autoconfiança, olhando pra você, nada disso é desculpa, porque você atrai coisas boas, porque você tá vibrando, você tá vibrando auto-amor, paixão por você mesma e valor. Isso que é o mais importante. Você tá vibrando o valor real, honesto, íntegro, o mais puro valor possível.